O estado de saúde do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi estabilizado, mas o quadro permanece muito grave. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo vice-ministro Robert Kalinac, um dia após o chefe de governo ter sido atingido por vários tiros. Kalinac, que também é ministro da Defesa, detalhou que os ferimentos de Fico são complexos. O primeiro-ministro recebeu atendimento em Randlova, onde aconteceu o ataque. Depois foi transferido para a Banca Bístrica, na região central do país, onde segue internado. O chefe de governo, de 59 anos, foi submetido na quarta-feira a uma cirurgia de cinco horas e vai permanecer na unidade de terapia intensiva, segundo fontes médicas que confirmaram a gravidade do quadro. Robert Fico foi atingido por vários tiros na tarde de quarta-feira, no início de uma reunião de gabinete em Randlova, no centro da Eslováquia. A polícia anunciou a detenção de um suspeito, um homem de 71 anos, que a imprensa eslováca identificou como um escritor da região. Até o momento, as autoridades não divulgaram qualquer informação sobre a motivação. ...nebezpecnostné zložky útočníka spacifikovali a premiera... ... ...